E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safadinho Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai! Porra, porra, amor, mas se tu me complica Rolha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Porra, 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 amor, mas se tu me complica Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Vai! Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa Porra, porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai! Porra, amor, mas se tu me complica Rolha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Amor, mas se tu me complica Olha eu dando reverso da superação Pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão Pra tocar no parede